Vai, vai mesmo, pode ir Já chegou que eu sofri sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma me fazendo sofrer Vai, vai mesmo, pode ir Já chegou que eu sofri sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma me fazendo sofrer Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganhar, você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganhar, você ganhou de mim A vida é um pé de ganhar, você ganhou de mim Acreditei no seu amor, você me magoou Feriu meu coração Doce paixão, desilusão O sonho terminou, você me enganou Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganhar, você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganhar, você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir Já chegou que eu sofri sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma me fazendo sofrer Vai, 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 vai mesmo, pode ir Já chegou que eu sofri sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma me fazendo sofrer Vai, 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 vai mesmo, pode ir Já chegou que eu sofri sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Obrigado.